Fatos e versões, o que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós vamos conversar com o deputado estadual Jean Freire, do PT. Deputado, bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Café com Política, fazia algum tempo que a gente não se falava, prazer recebê-lo novamente. Bom dia, Rodrigo, prazer é meu mais uma vez estar nesse espaço e cumprir tão bem eh o seu papel. Bom dia a todos os ouvintes da Bom, deputado, pra começar, antes de falar um pouquinho sobre um projeto de lei que o senhor tá apresentando e que certamente vai render bastante polêmica, eu queria falar de um outro assunto com o senhor, até porque o senhor é médico por formação, né? O deputado Jean Freire é médico de atuação, muito conhecida, inclusive no Vale de Actiônia, em especial na cidade de Araçuaí, e hoje é dia nacional da saúde, e mais cedo a gente até falava, sabe deputado, a respeito desse dia, é dia também da vigilância sanitária, o dia nacional, e nós temos desafios a perder de vista quando o assunto é saúde, quando o assunto é o SUS, o nosso sistema único de saúde. Infelizmente, subfinanciado, infelizmente, sem tanta eficiência, mas um sistema que no papel, ele é sem dúvida nenhuma, o mais abrangente e melhor do mundo. Eu queria que o senhor falasse um pouco pra gente começar e até pra conscientizar as pessoas que tão nos ouvindo no momento de pandemia, no momento em que movimentos antivacina, infelizmente, tomam conta às vezes das redes sociais disseminando fake news, no papel de médico, muito mais do que no papel de deputado estadual, que o senhor falasse um pouquinho pra gente a respeito disso. Rodrigo, falar de saúde, falar do SUS, me emociona, me emociona muito, né? Eu trabalho desde os quatorze anos na área de saúde, e eu venho de uma época onde só tinha atendimento, quem tinha os pais, o pai, a mãe, que trabalhava pra ter assinado, né? Eu ainda, a criança, né, adolescente, vivenciei a formação do SUS. Realmente, eu diria que não só no papel, meu filho. O SUS é o maior plano de saúde do mundo, né? A Indaterra também faz um papel muito interessante na saúde, né? O plano também, inclusive, muitas das ideias vieram, como vendo a experiência da Inglaterra também, mas ousar da saúde pra todos e todas, né? Se olhar a condição financeira, isso é fantástico, o SUS, ele está presente a cada momento na nossa vida, ao acordar, ao escovar os dentes, a beber uma água, ou seja, o SUS é 24 horas presente na nossa vida. E a gente vê, inclusive, ministro da saúde, já, nesse atual governo, culpando o SUS, né? Pelas mortas. Olha, se não fosse o SUS, né? Teria morrido muito mais pessoas, muito mais pessoas. Então, eu queria aproveitar esse dia pra dizer a cada brasileiro, a cada brasileira, a cada ouvinte aqui, a importância de nós empoderarmos esse sistema de saúde, que nem na sua criação, ele, desde lá, ele não foi empoderado como deverá ser. É verdade que é subfinanciado, é verdade que temos que lutar por mais verdes, por melhores gestões, né? Por atendimentos cada vez mais humanizados. Mas, parabéns a cada profissional de saúde deste país. Parabéns ao SUS e obrigado, SUS. Muito obrigado ao sistema de saúde por estar na linha de frente, apesar desse governo, que aí se encontra, graças ao SUS, nós não temos um número de morte ainda maior. Já é desse tamanho devido à irresponsabilidade desse governo, devido, como você falou aí, o negacionismo, né? Em relação à ciência, a vacina, a educação, né? Eu também estou na linha de enfrentamento e no dia a dia a gente perde pessoas, idosos que não vacinaram, né? Muitos com certeza influenciados pelo negacionismo. Então, hoje, a cada momento, eu só tenho que falar muito e muito bem desse sistema de saúde e a minha vida inteira eu atuei nele. Pois é, deputado, é importante esse relato de quem é médico principalmente e que é um técnico da área de saúde, afinal de contas, e por isso eu pedi esse relato aqui do deputado Jean Freire. Mas, deputado, senhor apresentou um projeto de lei e eu queria falar um pouco a respeito disso com o senhor, que determina que policiais militares e agentes da Polícia Civil de Minas tenham nos uniformes e viaturas microcâmeras para registrar tudo que o policial vê, ouve, fala e faz. É o projeto dois mil seiscentos e oitenta e quatro que vai começar a tramitar nas comissões da Assembleia Legislativa, se já não tiver começado. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso e pergunto por que o senhor acredita que o uso de microcâmeras é importante para as forças de segurança? Olha, Rodrigo, nós vimos em plena pandemia, né? Nós acompanhamos várias manifestações nos Estados Unidos, com a brutalidade, a crueldade, né? Na morte daquele negro americano, né? O George Floyd. E eu sempre me questionei, eu sempre questionava o porquê no Brasil nós não tínhamos, né? Câmaras nas roupas dos policiais. Eu acredito que é uma maneira de defender, não simplesmente e principalmente a sociedade, mas defender também os bons policiais. Defender os bons policiais. É preciso diminuir a letalidade nas ações policiais. Então, nós, eu tenho certeza absoluta que os bons policiais, ainda ontem eu dialogava com o jovem policial e ele falou que tem policiais que compram o material com o próprio dinheiro e colocam nas roupas, né? Pra pra usar. Então, eu acredito verdadeiramente que é uma maneira da gente proteger a nossa sociedade, os bons policiais. E e deputado, essa é uma proposta que deve causar alguma polêmica entre os pares do senhor, sobretudo aqueles que são defensores das forças de segurança na Assembleia. Como é que o senhor tá se articulando pra pra conversar com os outros deputados e garantir que esse projeto seja aprovado? Rodrigo, o diálogo é salutar em qualquer projeto e eu acho e eu acho correto, democrático e justo que todos os projetos que nós venhamos a apresentar na Assembleia Legislativa, eles sejam discutidos com a sociedade, né? Eu sei que nós já temos, me parece aí, a chamada pra audiência pública na comissão de segurança pública pra debater o assunto. Como eu, qual o planejamento? É dialogar com todos os deputados e mostrar claramente. Eu fico pensando o seguinte, qual a, o que queriam usar pra dizer contra esse projeto? Ele vem de encontro aqui, né? Qual é, como eu já disse aqui nas minhas primeiras palavras, o que que motivou e o que que eu acho que esse projeto vai fortalecer a segurança pública em todos os seus aspectos, né? A sociedade, como toda, e os policiais. Então, eu acho que aí, para o diálogo, é conversar, mostrar números, vamos mostrar números, mostrar estados, aliás, que a ideia veio da própria polícia militar, né? Do próprio governo, como São Paulo, né? E que foi mostrado, é, que a gente diminuiu a letalidade, né? No primeiro mês que foi usado as câmaras, eu vou alegar a letalidade nos batalhões onde estava usando, para zero por cento, né? Então, assim, a partir daí outros estados pretendem adotar. Eu não vejo motivo de falar contra um projeto de lei desse. É muito fácil as pessoas falarem no dia a dia, apontar o dedo e sempre, sem provas, muitas vezes, apontar para o outro. Quando alguém é morto no morro, e principalmente quando é jovem negro, é fácil usar a palavra bandido. É fácil, outro dia, dialogando, a pessoa, a pessoa projeta, a pessoa fala assim, bem, mas se alguém foi preso é porque estava fazendo algo errado. Ou seja, a ideia sempre é essa, né? Se alguém foi preso, parece que bala, quando fala, sempre fala em bala perdida, e que a bala vem sempre de outro, nunca vem dos policiais, ou também é um jeito de defender, como eu disse, os policiais, os bons policiais. Então, eu não vejo motivo, e é isso que eu quero dialogar com os pares, com todos e todas, né? E, se possível, até, o projeto nunca entra totalmente feito. Se possível, até, receber contribuições para que nós possamos deixar o projeto mais forte. Nós temos estado, por exemplo, que é o Rio de Janeiro, que a ideia, quando começou, começou em viaturas. Começou em viaturas, né? E depois, a ideia expandiu, né? Mas que até hoje não foi colocada em prática no Rio de Janeiro, né? Então, eu acho que as coisas boas nós temos que copiar. Deputado, essa foi uma promessa de campanha do governador Romeu Zema, em 2018, a colocação de câmeras nos uniformes de policiais militares. O apoio do governo, um eventual apoio do governo a essa medida, transformada em projeto de lei, como o senhor transformou, pode ser importante para a aprovação, mesmo que haja diferenças claras entre o senhor e o governo, senhor deputado de oposição? O Rodrigo, eu sempre palco a ação política pensando que o processo eleitoral, ele acaba, e eu sou deputado, estou deputado de todo o estado de Minas, de todos os mineiros, de todas as mineiras. Então, eu, com certeza, vou dialogar com todos e todas. Sabe, uma das primeiras deputadas que vieram até a mim, elogiar o projeto e falar que o projeto estava na comissão, que eu contasse com apoio dele, me permita aqui dizer, foi o deputado Guilherme da Cunha, né? O deputado de governo, da base do governo, né? O deputado Guilherme foi um dos primeiros deputados a elogiar o projeto, a mim chamou e falou, Gerardo, pode contar comigo, nós vamos articular para que esse projeto, antes, com o meu apoio. As coisas boas, nós não temos que pensar se é do governo A, do governo B, né? Aliás, eu acho que tem que, acima de tudo, ser uma política de estado, né? O dia que todos olharem e que devemos defender política de estado e não de governo, eu acho que o país e Minas Gerais vai avançar muito mais. É, essa é uma questão que a gente precisa fazer. Avançar mesmo. O deputado, antes da gente ir aqui para a nossa hora do bate-pronto, que é já a reta final da entrevista, eu queria falar um pouquinho do PT com o senhor. O PT está se preparando para uma eleição que promete ser muito polarizada no plano nacional, com a retomada do ex-presidente Lula ao processo político, muito provavelmente como candidato à presidência da República, com o ex-presidente de um lado, o atual presidente Jair Bolsonaro de outro. Aqui em Minas, nós sabemos que o partido pretende dar um palanque oficial, digamos assim, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ou ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nessa caminhada, nas eleições do ano que vem. O PT não tem, pelo menos num primeiro momento, nomes naturais para a disputa ao governo de Minas, mas alguns nomes são aventados, como, por exemplo, o do deputado federal Reginaldo Lopes. Por onde, na avaliação do senhor, precisa passar essa discussão para que o PT se apresente como uma alternativa e para que possa ser também um palanque para o ex-presidente Lula na campanha do ano que vem? Eu acho que tem que passar por onde sempre... Eu aprendi a fazer política muito desde a adolescente dentro do Partido dos Trabalhadores. E eu acho que nas comunidades eclesiais de base. E isso me passar pelas bases, dialogar com todos e todas, andar esse Estado e dialogar em todos os locais com o povo. Você citou aí o nome do deputado Reginaldo Lopes, nós temos outros nomes também. E, aliás, eu defendo, inclusive, que nós temos... Se fala muito em ter um olhar para toda Minas Gerais. Toda Minas Gerais. E nós precisamos pensar também, por que não, um candidato, uma candidata do Grande Norte, incluindo aí o Norte e o Nordeste mineiro. Eu citaria outro nome, por exemplo. Eu citaria o nome, por exemplo, do prefeito Daniel Scubeira, da cidade de Teoflotone, que faz uma perícia na administração em Teoflotone. E também é também o nome, né? Ou seja, nomes eu acho que não falam nos partidos trabalhadores, né? E é a maneira de fazer política do PT dialogar com as bases, né? Ouvir todos e todas. Então, eu acho que uma construção de uma candidata, a partir das bases, eu acho que ela nasce mais forte, né? E se faz necessário que o Partido dos Trabalhadores apresente o nome ao governo do estado de Minas Gerais, né? Nós sabemos da força do presidente, que vem para, com certeza, fazer um país mais alegre, né? Mais justo, pensar mais nos pobres, né? E Minas Gerais sempre foi importantíssimo na disputa nacional. Hora do Bate Pronto No Café com Política No Café com Política Hora do Bate Pronto O senhor já conhece o quadro? São perguntas objetivas, respostas objetivas, um ping-pong comigo aqui, combinado, deputado? Pra começar As forças de segurança em Minas É preciso melhorar muito E esse projeto, e dentro dos outros projetos, só visa isso Nada é de apontar o dedo Nós queremos melhorar e defender a sociedade e as forças de segurança O presidente da Assembleia, Agostinho Patrus Uma pessoa altamente democrática E com uma gestão maravilhosa na Assembleia Legislativa Dialogando com todas e todos E os projetos que o presidente apresenta, as ideias que ele traz Ele discute com todos os deputados É difícil ele apresentar uma ideia como ele Ele apresenta uma ideia como a Assembleia Legislativa Tem ajudado em muito, e avançado em muito E se não fosse ele, eu creio que muitas medidas Como a questão, por exemplo, agora dos recursos da Vale Teriam tomado outros rumos O governador Romeu Zema É preciso fazer mais Chegou ao governo se mostrando novo E nós presenciamos ao longo desse governo até hoje A gente vê que muitas práticas são mais velhas Muito mais velhas do que aquilo que eles colocam O que deveria ser Então é preciso falar menos, fazer mais E procurar ser realmente o novo Lula versus Bolsonaro Um país mais alegre, mais sorridente Com certeza o Lula vai voltar para fazer esse país sorrir E o Bolsonaro até agora tem ido por outras linhas Mostrado medo, né? Querendo aí inclusive voto e impresso Isso é a prova do medo para perder o presidente Lula Lula e esperança Deputado estadual Jean Freire do PT Nosso convidado de hoje aqui no Café com Política Obrigado pela entrevista Prazer falar com o senhor deputado Obrigado Rodrigo Prazer imenso falar com você Com toda a sociedade mineira Com todos mineiros e mineiras Um grande abraço a você Um grande abraço a Thalita Que não está aí hoje na entrevista E me permita também um abraço a Maria Muito obrigado Em nome da Thalita e da Maria Aqui está feito o agradecimento Pela sua simpatia Com a nossa âncora Que breve breve está de volta aqui Obrigado mais uma vez deputado